Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Suzana Ramos Coutinho, ela é antropóloga, cientista da religião e a nossa conversa de hoje vai ser sobre religião e migração. Suzana, bem-vinda ao Religar e... Olá, Flávio, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Que ótimo. E você, procure pelo Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos nos canais como no YouTube e também no formato podcast no Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Suzana, esse tema da migração, como é que nós poderíamos colocá-lo como parte da dinâmica da sociedade brasileira? É, a temática migratória, ela está cada vez mais em destaque, né? Historicamente, ela já é um tema que já existe há muitos anos, desde... Eu acho que os teóricos registram desde 1500, os primeiros movimentos migratórios, e ela está cada vez mais em pauta dos temas, dos movimentos cada vez mais múltiplos, mais complexos. Antigamente, nós tínhamos o movimento norte-sul, hoje a gente tem o movimento sul-norte. Os fluxos estão cada vez mais intensos e cada vez mais complexos, né? Com diferentes motivações, diferentes categorizações e também em diferentes partes do mundo. Quando você fala em diferentes categorizações, existem formas diferentes de compreender o movimento migratório? Quando eu me refiro a categorizações, é um caminho explicativo para a gente entender que a gente tem diferentes motivações para migrar. Então, a gente tem o imigrante que sai por motivos religiosos, por perseguição religiosa, por desastres naturais, desastres climáticos, perseguições políticas, categorizações nesse sentido. Tanto das motivações para sair e como eles são entendidos pelo país que os recebe, né? Então, se eles vão receber um visto de refugiado, se eles vão entrar ilegalmente, se eles vão entrar com um visto de trabalho. As motivações também são múltiplas, né? São motivações, às vezes, de ordem familiar, questões de gênero, perseguições de várias ordens. Então, são categorizações múltiplas em múltiplos aspectos, né? Entendo. Hoje a gente vai conversar, claro, sobre a relação entre migração e religião. Mas esses outros aspectos, eles têm influência sobre a questão religiosa ou vice-versa? A questão religiosa, ela também tem um papel aí nesses outros aspectos? Flávio, a gente entende hoje que, na verdade, a religião, ela é um tema, digamos, um caminho explicativo central para a gente pensar a questão migratória. A gente já tem essa pauta, digamos, superada, que não há como falar ou pensar movimentos migratórios sem que a gente inclua a temática da religião para dentro dos processos de análise. tanto nas motivações individuais, a perspectiva religiosa, como alimenta visões de mundo e aquilo que move as pessoas a saírem, quanto o papel institucional das religiões, como que esses grupos religiosos apoiam a saída, apoiam na chegada, como que eles exercem esse papel de ressignificar memórias, saudade, tristezas, lutos, e também o papel de apoio como agência humanitária. Então, cada vez mais, o debate da religião, ele está em voga quando a gente vai falar em migração. Não há mais como a gente falar em migração, fenômenos migratórios, movimentos migratórios, sem trazer a temática da religião para o centro do debate. Então, antes da gente tratar desse centro do debate, vamos falar das outras questões que você trouxe. Você falou de questões das razões que levam a pessoa a migrar. E uma delas, você falou de questão política, por exemplo, você falou também de questão ambiental, de perseguição. Vamos tentar aprofundar um pouco cada uma dessas motivações? As motivações, a gente brinca que são, brinca não, a gente alega que são muitas, e muitas vezes a gente busca, a gente tem o risco de cair nesse erro, de achar que é uma única motivação. Elas são múltiplas e são complexas. A gente tem um exemplo que seriam as perseguições religiosas, vários casos ao redor do mundo de perseguições religiosas, que são discussões, debates e disputas no campo étnico, mas que muitas vezes estão atreladas, a gente não consegue separar do campo religioso. A gente tem, que é o caso da Síria, por exemplo, a gente tem o caso dessas catástrofes climáticas. O Haiti, para nós aqui no Brasil, é um exemplo muito emblemático do terremoto que acontece no Haiti, e a partir de 2000, que acontece em 2010, a gente começa a ter ondas migratórias mais sistemáticas e um volume de gente muito grande. A gente tem questões, motivações pessoais, reencontro, união de familiares, foi o homem e a mulher que ficou com as crianças, as mulheres também migram, ele foi trabalhar e as mulheres não vão ao encontro. Questões também de gênero, de minorias, como as comunidades LGBTQIA+, que sofrem em determinados países perseguição e violências, e as pessoas saem dos seus países também, fogem muitas vezes para sobreviver. E a gente tem também uma pauta que, por mais que a gente fuja um pouco desse estereótipo, mas a motivação pautada pelas questões econômicas também, que é uma teoria que permeia toda a nossa conversa. As pessoas migram por necessidades econômicas, por sobrevivência, por melhores condições de vida para os filhos, para si, enfim. Enfim, seriam, grosso modo, as principais motivações que a gente encontra na literatura hoje. Sim. Você falou que esse tema faz parte da história do país, desde que os portugueses começaram a vir para cá, para o processo de colonização em 1500. Claro que, de lá para cá, foram muitos os movimentos e variados os movimentos. O que caracteriza o movimento migratório hoje, ou digamos assim, na última década aqui no Brasil? Qual é o perfil do fluxo migratório no país? A gente continua tendo o que a gente chama dessas três categorias. A gente ainda tem um movimento interno dentro do próprio país, e aí muito variado também, já não temos de maneira tão sistemática do Nordeste para o Sudeste, a gente tem esses movimentos internos. A gente tem um movimento, o Brasil se tornou, o que a gente diz, um receptor de imigrantes. Então, a gente tem um movimento mais sistemático de países, de alguns países da África, de alguns países da América Latina, Venezuela, Bolívia, Haiti, República Dominicana. E temos o terceiro movimento, que é o movimento dos brasileiros que continuam saindo. Então, a gente tem hoje, nesses últimos dez anos, nesses últimos três anos, eu diria, um movimento muito sistemático de brasileiros migrando para a Europa, para Portugal. Ainda os Estados Unidos continuam sendo também um destino bastante procurado de imigração, legal e ilegal, documentado ou não. Eu diria que são esses três. A gente continua sendo um emissor e continuamos também sendo um receptor de movimentos migratórios. Sim, e que impacto isso tem do ponto de vista social, do ponto de vista político? Flávio, a gente tem uma certa herança, digamos, uma mentalidade de que os problemas sociais brasileiros se dão sempre por culpa do outro. Então, historicamente, a gente vai ter uma construção de uma narrativa, uma construção de uma mentalidade em que o imigrante é, digamos, o bode expiatório. Então, se faltam empregos, é porque temos muitos imigrantes, a gente não tem emprego nem para a gente, como é que a gente vai receber eles? Então, antes de te responder, eu queria trazer essa reflexão de que a gente vai encontrar ainda na mídia, nessas narrativas mais, digamos, informais ou de um senso comum, dos imigrantes como bodes expiatórios dos problemas nacionais que a gente tem. Mas eu acho que o grande desafio ainda é o processo de legalização, de documentação desses imigrantes e uma outra questão que é uma pauta muito discutida no campo das ciências sociais é a quem pertence a este campo de legalização que hoje está destinado à Polícia Federal. Então, a gente tem pensado muito e refutado muito essa abordagem de um processo policialesco, como a literatura fala, que a gente coloca para a Polícia Federal, de uma perspectiva quase militarizada, esse processo de regularização. O nosso grande desafio hoje é, claro, a recepção, a acomodação dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a gente esbarra numa questão anterior, que é como estabelecer um critério e uma ordem para organizar a recepção dessas pessoas que não passam pela Polícia Federal. E o que seria uma situação ideal nesse caso? Seria um processo que desburocratizasse, em primeiro lugar, um processo de documentação que eles puder, quando chegam no país, para que eles consigam acessar esses direitos básicos de saúde, de alimentação, para uma vida ficar mais funcional, eu diria. E outro desafio, eu acho que é decorrente dessa questão da legalização, é a absorção no campo de trabalho. A gente tem um desafio muito grande, que eles acabam sendo absorvidos ou numa tentativa de sobrevivência, transformam, muitas vezes, uma mão de obra que vem do país de origem, uma mão de obra especializada, mas que entra na estatística do mercado informal. Muita fragilização, fragilidade desses processos profissionais, ele não se insere. E também a questão da língua, que é uma questão, ainda que seja, digamos, óbvia, é muito desafiadora para esses grupos de imigrantes que chegam em São Paulo, particularmente, a gente tem visto aqui, o desafio da língua. Enquanto não dominam a língua, eles não conseguem se colocar socialmente, em termos de pertencimento, de pertencer, de ser, de trabalhar, de prover, de oferecer algum serviço através da mão de obra. Sim, uma questão que aparece também é a do subemprego, essas pessoas chegam em condições muito desfavoráveis e acabam assumindo trabalhos que os daqui não querem mais, não querem assumir, ou o próprio mecanismo de exploração. É, eu acho que a gente esbarra muito mais no mecanismo estrutural de exploração na mão de obra do que qualquer outra coisa. que é uma situação de vulnerabilidade tão profunda que passa, como eu mencionei, pela questão da língua, pela questão da documentação, pela questão dos acessos, dos não-acessos, que é uma situação de vulnerabilidade tão profunda que são, de fato, explorados e as estatísticas, as notícias que a gente tem visto de mão de obra em condições análogas à escravidão, elas são reais, elas não são inventadas, infelizmente. Hoje, no Religar, nós estamos conversando com Suzana Ramos Coutinho e estamos falando sobre religião e migração. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje, eu recebo Suzana Ramos Coutinho, antropóloga, cientista da religião. Nós estamos falando sobre religião e migração. Você disse, Suzana, que um dos papéis dessa agência religião é o acolhimento. Como tem funcionado, em diferentes situações, esse papel da religião no acolhimento aos migrantes e às migrantes? Flávio, a religião, eu comentei no primeiro bloco, que a religião tem um papel, a gente tem trazido a religião para o centro da discussão cada vez mais. Ela tem um papel de acolhimento, ela tem múltiplos papéis nesse processo migratório, eu diria. Tanto na decisão de sair do país de origem, então a religião acaba sendo esse elemento que traz aspectos simbólicos, alento, confirmação e também através do grupo que estimula ou que suporta a pessoa que sai do país de origem e também, e aí a gente brinca das três etapas, no processo, no caminhar, antes de sair, quando sai, ou seja, o trajeto e quando chega. E eu acho que a religião cumpre uma função muito importante nessas três etapas. Então, quando sai, o que eu mencionei, muitas vezes no processo é a religião, são as instituições religiosas que dão um respaldo financeiro para que a pessoa se mova, para que a pessoa tenha contatos. E tem uma função primordial também quando a pessoa chega no país de destino, ainda que seja um país temporário, mas é um ponto de chegada para aquele imigrante. A religião, acho que o primeiro elemento que a gente pode pontuar é a função da sociabilidade, é pertencer. A religião, ela permeia essa perspectiva de pertencimento, me dá um senso de grupo, eu construo uma identidade a partir daquele grupo que me recebe também. E uma outra questão que eu acho que a religião tem um papel nessa questão do acolhimento, como tu mencionou, é a possibilidade de, enquanto instituição religiosa, muitas vezes traduzir ou divulgar ou publicizar os desafios, as questões, as dificuldades. E ainda que, e mesmo em religiões em que a religião de origem do imigrante seja a mesma religião predominante no país de destino, isso fica mais fácil. Esse diálogo, esse papel de acolhimento da religião, ele é equilibrado. Mas muitas vezes a religião de origem desse imigrante não é a religião oficial do país de destino. Esses grupos religiosos cumprem uma função, às vezes, muito mais importante de explicação, de acolhimento, de luta e muitas vezes de militância contra intolerâncias religiosas nesses países de destino. O que nós podemos falar como maleabilidade das tradições religiosas? Pensar em maleabilidade é um exercício para a gente que vem da ciência da religião, é muito interessante, porque a gente pensa em tradições religiosas, a gente pensa nessa coisa estática. E a literatura, os pesquisadores... Como a ficção, não é, Suzana? É, exato. Como se na vida real fosse isso, né? Então, primeiro, eu não falasse mesmo dentro de um país sem tratar da questão migratória e ainda mais a questão migratória. A gente tem vários pesquisadores que têm pesquisado as religiões no país de origem e no país de destino, né? Então, por muito tempo a gente se falou sobre as transformações dos rituais, das crenças, das próprias perspectivas, das questões doutrinárias, quando a religião chega, quando essa pessoa, essa comunidade está no país de destino. Mas o processo é tão maleável, é tão flexível que muitas vezes esse imigrante que sai, passa alguns anos e volta, por exemplo, para visitar a família, ele já altera e transforma também as tradições de origem, né? Então, esse movimento, ele é muito mais maleável, as pesquisas têm indicado transformações por conta da questão migratória, transformações tanto nas religiões do país de origem quanto nos países de destino, né? Isso é, eu acho isso fantástico. Vocês têm usado nos estudos sobre migração os conceitos de fronteira, de errância, também de identidade religiosa, até mesmo de pluralismo religioso. Como é que isso ajuda a gente a compreender esse fenômeno e essa relação entre migração e religião? Eu acho que essa categoria de pensar a migração a partir de uma perspectiva do pluralismo religioso é muito didático, né? A gente tem uma... é uma categoria proposta pelo Michel Ager de errância, fronteira e identidade, né? São três aspectos que ajudam a gente a entender como que se dá essa construção religiosa nesse contexto migratório, né? Então, a fronteira é um espaço físico, né? Um limite que me diz onde eu estou, onde eu não estou, a quem eu pertenço, como que eu construo as minhas identidades daqui pra lá, né? No país de origem, no país de destino. E como que isso afeta, de certa forma... De certa forma, não. Afeta estruturalmente, eu diria, a minha construção identitária, que nunca é única, ela é plural. Então, eu possuo... Eu desempenho múltiplos papéis sociais, tenho múltiplas identidades, e a religião, pertencer a um grupo religioso no país de destino me ajuda a compor um perfil identitário também. E essa categoria de errância, aquele perfil, ele não está... Muitas vezes, é o imigrante está, mas não pertence, né? Está nesse sentido temporário, que também é um debate muito interessante quando a gente pensa em migração, religião e saúde mental, o saúde mental desses imigrantes nesse contexto religioso. Ele está no país de destino, ele foi pra uma nova religião, ele precisa pertencer, aquele grupo religioso se torna uma estrutura de sociabilidade pra ele, mas ele não é ainda parte daquela sociedade, né? Então, errância nesse sentido. E todas essas transformações, pensar essas questões identitárias, essa errância que ele é, mas não pertence, e a própria questão dos limites da fronteira transformam o campo religioso, né? Tanto que a gente hoje tem trabalhado a categoria de movimentos migratórios transnacionais, a gente já não pensa mais esses movimentos em fronteiras, em caixinhas fechadas, em portões ou grades, né? Em cada país. E esses movimentos migratórios transnacionais transformam e modificam o próprio campo religioso. Então, falar em pluralismo religioso é necessariamente a gente lançar a mão de teorias migratórias e conversar com a religião. A gente vai ter uma transformação muito profunda nos campos religiosos dos países, né? E esse caráter múltiplo que a gente vai vendo florescer. É nesse sentido que nós podemos falar que esse pluralismo acaba por produzir novas configurações religiosas? Sim, sim. Exatamente isso, né? O fato de uma determinada instituição religiosa lidar constantemente com movimentos migratórios, dentro de uma perspectiva globalizada. Então, eu tenho uma prática religiosa que está aqui nessa cidade, nesse país, mas que conversa com um, que conversa com outro, que acessa a internet, que recebe imigrantes e são fronteiras muito flexíveis, né? E que tem uma... e configura necessariamente não só novas práticas dentro daquela instituição religiosa, mas do próprio país, né? A gente tem um redesenhar de práticas e experiências religiosas e com modificações muito constantes e muito rápidas, muitas vezes, né? Sim. Especificamente, no caso da ciência da religião, como disciplina, como é que você avalia o lugar dos estudos sobre migração e religião? Eu tenho muita convicção, sou suspeita para falar, né, Flávio? Mas eu tenho muita convicção de que a ciência da religião tem muito a contribuir, exatamente por essa perspectiva interdisciplinar, uma perspectiva que se abre para o diálogo horizontal entre essas várias disciplinas e que nos auxiliam a pensar esses múltiplos fatores. Então, você mencionou, por exemplo, sobre pluralismo religioso, as novas configurações do campo religioso. A ciência da religião tem instrumentos, tem ferramentas teóricas, epistemológicas, que ajudam a gente a entender não só o papel da religião, mas como essas religiões são transformadas e impactadas pelo próprio movimento migratório, né? Sim, você atua na PUC São Paulo e no Mackenzie. Eu me lembro que, por volta de 2015, ouvi o professor, saudoso professor Afonso Ligori Soares, falando entusiasmado sobre essa pesquisa e sobre um evento na PUC São Paulo. Eu não consigo deixar de me lembrar dele, né, quando a gente preparava aqui a conversa com você. Como é que está na PUC São Paulo, ou mesmo no Mackenzie, né, esse trabalho que vocês têm feito aí sobre os estudos de migração e religião? Foi uma semente que foi plantada, que floresceu com grandes frutos. A gente já está indo para a nossa oitava edição, 5 a 7 de junho de 2023, nosso oitavo congresso, simpósio sobre religião e migração. Esse ano nós vamos discutir religião, identidade e desafios geracionais. Então, a cada ano a gente tem pensado temas que relacionam essa perspectiva da religião e migração. Tem sido um debate muito rico. A gente tem trazido colegas, parceiros de trabalho de toda a América Latina. E tem sido um tempo, congressos muito profícuos. A gente tem... A gente vai vendo as pesquisas, conversando sobre pesquisas em toda a América, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esse ano teremos participantes do México. E a gente vai vendo os desafios de cada país e os pontos de aproximação e as particularidades de cada país. Então, eu acho que esse congresso, ele se tornou para a gente um... Digamos, um palco em que a gente tem visto essas transformações e a construção dessa relação entre religião e imigração. Excelente. Suzana, muito obrigado pela sua participação aqui e sucesso para os estudos sobre migração e religião e os trabalhos aí. Obrigada, Flávio. Um abraço e agradeço a oportunidade. Sim, nós é que agradecemos. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. As nossas informações estão na página pucminas.br barra ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto